Em São Januário, Vasco e Atlético Paranaense. Caso de disputa de título, caso de polícia, caso para os repórteres Tino Marcos e Regis Rezin. O garçom, seu Sebastião, de 78 anos, sabe como servir os semelhantes. Torcer, brincar, respeitar o direito dos outros, que o nosso também será respeitado. Não é o caso do motorista seu Moisés, nem dos passageiros dele. Ônibus em fuga, da ocorrência, do estrago que antes havia causado em outro carro, mas alcançado pelo sargento Teixeira. Eu determinei que ele parasse de imediato e que o colega procedesse com ele até a delegacia. Enquanto isso, empurrãozinho também era o assunto do Tino Marcos com o Washington. Esperava mais gente do Atlético Paranaense, o pessoal não chegou. É, de repente não chegou, esperava até mais gente, mas... Para evitar confronto com os vascaínos fora do estádio antes do jogo, a polícia militar estacionou na Avenida Brasil os ônibus com os torcedores do Atlético Paranaense. Viajamos 14 horas para vir aqui e passar uma vergonha dessa. Ingressos a 15 reais cada um estavam dando direito apenas de se aproximar do radinho no primeiro tempo. Mas ouvir direito... São Caetano 1 a 0. Nem pensar. O gol tinha sido do Santos, que acabou vencendo por 3 a 0. Fim campeão! A polícia militar não tinha condições de dar segurança para os torcedores, por isso segurou os ônibus na Avenida Brasil. Regi, depois que nós fechamos os portões do São Januário, ficaram aproximadamente 10 mil pessoas do lado de fora, revoltadas, querendo entrar. Eu jamais poria a vida de alguém em risco, ainda mais de um turista vindo de fora, tomar uma atitude dessa, antiprofissional, de trazer 1.200 pessoas no meio de 10 mil pessoas enfurecidas querendo entrar no estádio. Se tivesse chegado antes do jogo começar, de entre 3 e meia e 4 horas, seria uma catástrofe. Eles iam se matar do lado de fora. Um jogo desse tamanho, dessa proporção, teria que ter sido feito no Maracanã. Só com a presença de muitos policiais, foi possível a entrada de cada um dos torcedores do Atlético Paranaense, aqui, no estádio de São Januário. O pior ainda estava por vir. Bastou a estudante Marluce Schwartz se acomodar na arquibancada, na metade do segundo tempo. Coisas do coração. Como diria o repórter Tino Marcos, coisas de... ...ventimento. Muita, muita raiva. Ele teve 44 rodadas para encher. Estranho, nessa rodada, eles acabaram enchendo contra nós. Quer dizer, tudo acontece contra o Atlético. Falaram que ia dar volta olímpica, falaram isso e aquilo. Muita raiva. Intensidade. Teu nome é São Januário. Pretensão 1. Será foto do título. Pretensão 2. Fuga da ameaça de rebaixamento. Tem nome novo no Toro da Massa. Everton. Ele tem só 23 anos e jamais disputou um jogo oficial pelo Vasco ou por qualquer outro clube grande. Everton é o quinto goleiro do time na temporada. E vai estrear exatamente contra o melhor time do campeonato. Isso é que é desafio. É, com certeza. E o que você espera? Uma boa apresentação. Ele não parecia assustado? E quando a bola vem do escanteio... Mas já no segundo... Defesa? De Denis Marques para o artilheiro do campeonato. O Washington para em Everton. E Everton tem a sorte dos grandes goleiros na sequência. E sabe o que disse o Washington antes do jogo? Parecia adivinhar. Duelo bacana. Com certeza dá e mostrar que tem condições de estar aqui no Vasco. Quem sabe de falta? Everton de novo. Estreante e com a escritura definitiva da pequena área. O placar avisa. A concorrência está se dando bem. Acabou o jogo ainda. Tem mais de 45 minutos. Uma vitória nossa aqui. Continua tudo do mesmo jeito. Então, Fernandinho domina. No próprio campo. E avança pelo menos 50 metros. Oito segundos até o chute. Prensado por Igor. Sobra de Washington. O chute é para o alto. O grito é alto. Everton segue firme. Não tem Denis Marques que estrague a estreia. E o Vasco tem pet. Olhou, mirou, caprichou, achou. Lá estava a cabeça de Henrique. Cabeça boa. Cabeça quente. Disseram que o Atlético comprou champanhe para dar volta aqui. Aqui eu duvido da volta olímpica. Foi um gol feito com raiva, Henrique. Muito, muita raiva. E o Everton cresceu. Agora, até desabafa. Durante a semana falaram muito do Vasco. Mas o Vasco tem isso aqui, não é à toa. Então, faltou um pouco de respeito. Agora, é eles que buscam o campeonato deles. E a gente vai na nossa aqui. Vasco, o algoz. Vasco, o aliado. É do time de Everton que enfrenta o líder Santos. Que os paranaenses vão depender na última rodada. Pet adorou o show da torcida. Que ele só viu desta vez. A torcida é assim que tem que aparecer em todos os jogos. Nosso no último jogo. Por isso que a gente ganhou e se superou. O Rio, o Vasco!